André, mestre, meu preço médio em Grupo Casas Bahia está em R$7,00, então ficará R$175,00. Eu não sei se vezes 25 é isso, mas sim, tem que multiplicar por 25. Vejo esse número assustador para chegar, espero estar equivocado. Não, se você multiplicou por 25, você está certo, eu não vou fazer matemática aqui, mas só multiplicar por 25 e você pode pensar, do preço que dá agora para os R$7,00, vai ser a mesma exata diferença percentual é, o Paulão confirmou aqui, R$175,00. Vai ser a mesma exata diferença percentual do que o preço pós-grupamento para os R$175,00. Então, a compreensão que tem que se ter é o quê? É que assim, o grupamento muda zero. O que muda é o psicológico. Você acha mais fácil chegar de R$0,50, imagina o próximo R$0,50, de R$0,50 para R$7,00, do que você acha que 25 vezes os R$0,50 para chegar nos R$175,00. Mas isso daí é completamente, completamente sensação sua, porque a matemática percentualmente é exatamente a mesma coisa, certo? De R$1,00 para R$10,00, eu tenho um avanço percentual igual de R$10,00 para R$100,00. Mas é a mesma exata coisa. Então, eu volto a reforçar. A questão do grupamento tem efeito psicológico, porque a matemática para chegar lá é exatamente a mesma. Grupamento muda zero na relação entre as forças de quantidade de ação versus preço do ativo. Ela só acumula mais as coisas. O que a gente está fazendo ali é que a gente tinha um bolo dividido em 10 pedaços e agora a gente vai passar a ter um bolo dividido em menos pedaços. Mas é isso, é o mesmo bolo. O bolo é exatamente igual. A operação é a mesma. Cada... O percentual que você tem da operação, o mesmo. Esse percentual vai estar dividido em 3 ações, 10 ações ou 30 ações, mas o percentual é o mesmo, independente do tamanho do grupamento. Então, é isso que eu digo quando eu falo que o efeito é psicológico. É isso, é psicológico. Então, você sente que chegar nos 7 reais dos 50 centavos é mais fácil do que chegar do grupamento de 25 vezes 50 ali, ou 17 alguma coisa, 17, 25, se não me engano, para os 175 reais. Mas não é. Percentualmente é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Certo? Matematicamente, fiz que nem o Trump agora. Exatamente. A lot of people are saying exatamente a mesma coisa. Jorge, o grupamento de 25 para 1, da estabilidade ao preço da ação da antiga via, não é um exagero fazer um grupamento assim? Como eu falei antes, não muda nada. É irrelevante. Se você não tendo absurdos, não muda nada. Então, assim, é puramente efeito psicológico. Se é exagero, não é uma escolha aleatória, aleatória não, mas é uma escolha arbitrária. A gente definiu que 25 para 1. A questão de dar estabilidade para o preço, aí depende do como o mercado vai reagir. Mas eu volto a reforçar. O preço é uma coisa, a operação é outra. Então, assim, essa não é uma parte que eu fico fazendo confabulação, porque mesmo que eu queira confabular, eu não consigo dizer como é que isso vai afetar o preço. Porque o preço não é definido pela operação, o preço não é definido. O preço é definido pela impressão que o mercado tem do ativo. Então, só com bode cristal, búzios, tarô. Rafa, boa noite, Cassiano e a todos os colegas da Live Supereducado. Rafa, boa noite. Com o grupamento de ações do Grupo Caso Bahia, acredito que a oscilação irá diminuir, inclusive, com aluguéis e opções, correto? Não sei. Entra na mesma seara da pergunta anterior, certo? No sentido de quê? O como o mercado... O que você está me perguntando exige que eu diga como o mercado vai se comportar. Eu não tenho a menor ideia de como o mercado vai se comportar. E dizer que sabe como o mercado vai se comportar é balela, certo? Eu tenho respeito por você não ficar aqui falando asneira para agradar, para passar um senso de segurança. Não tem como saber. O como vai reagir não tem como saber. Essa parte ali do preço é dada. É dada pelo mercado, pela forma que eles se sentem, pela forma que eles... E aí eles... Eu digo todos os participantes que têm qualquer tipo de movimentação naquela direção ali. Eu volto a reforçar. Fala-se muito de vários eventos gatilhos. Ah, follow on. Ah, grupamento. E fala-se muito com pouquíssimo conhecimento das coisas, certo? Grupamento é uma coisa que não faz qualquer diferença. As pessoas tendem a confundir correlação com causalidade. Porque geralmente, quando a empresa está fazendo grupamento, caso de Oi, por exemplo, a empresa estava entrando, fez o primeiro, blá, 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 não sei o quê. A empresa está em recuperação judicial ou indo para a segunda recuperação judicial. E aí você vê, ah, fez grupamento e voltou a cair. Não é que ela fez grupamento e voltou a cair. É que a empresa está quebrando e o preço está indo para baixo tudo que dá. O grupamento é correlacionado com o processo. Mas não é a causa do processo, entende? Então é isso, assim. Eu acho que se dá muito peso para uma coisa que criou-se um folclore em cima, mas que não tem. O efeito ali é psicológico. Se eu dividir... É esse o lance, assim. Se você parar para pensar, uma empresa que não tem capital aberto, quando ela vai abrir capital, ela escolhe em quantos pedacinhos de bolo ela vai dividir. Ela escolhe se ela quer a faixa de preço mais próxima de R$5 ou mais próxima de R$20 para a mesma avaliação. Porque ela pode picotar em mais ações ou em menos ações. E você não vê ninguém fazendo o bafafá de ai meu Deus do céu, você viu que ela vai abrir capital com o preço lá pelos R$30? Não, porque tanto faz. Ali naquele momento a galera entende que tanto faz. Ela poderia dividir as ações, todas que ela vai emitir, por cinco... Por cinco. Vamos fazer por seis. Por seis e abrir a R$5? Mas não, ela vai fazer a R$30. Então é pior. Então é melhor. Porque quando ela toma essa decisão, tudo que ela está dizendo é o quanto eu quero de grupamento ou de desmembramento das ações. Mas nessa parte ninguém liga. Ninguém liga porque não tem qualquer relevância. Tem relevância quando é no mercado aberto já. Por quê? Porque daí o psicológico da galera vai à loucura. Certo? É a vibe de assim, ó... Pô, todo mundo está falando que aquela mulher... Pô, aquela mulher tem um gato preto. E eu fico assim, tipo, que gato preto? Não, aquela mulher tem um gato preto, cara. Tem um gato preto, pô. Dizem que é indicativo de bruxaria. E aí você dá risada e fala, não, não é possível. E quando você vê essa lenha está pegando fogo e tem um monte de gente sendo morta, enforcada e queimada, por quê? Aparentemente o gato preto foi... Virou um folclore e aparentemente é um indicativo de bruxaria. Certo? Então aparentemente agora o grupamento é um indicativo de que vai continuar derredendo. Que a empresa está falhando. Não é. Não tem relação de uma coisa com a outra. Certo? A relação do grupamento é pura e simplesmente o preço ficou por um bom tempo, de acordo com as regras do B3, abaixo de um real. Para evitar a volatilidade muito agressiva com cada centavo, para dar mais granularidade na situação de preço, grupa-se. A grande maioria das vezes que isso acontece é porque a empresa está derretendo. Nesse caso, como mostrado e comentado nas anais do canal, eu vejo como equívoco da empresa, a visão do mercado da empresa, eu vejo como equívoco. Mas vamos ver. Certo? Vamos ver. A gente teve... Reforço assim. Ah, quando isso aconteceu historicamente? Vai ver a subida de, se não me engano, 67 mil por cento da Magazine Luiza que está no vídeo do Grupo Caso Bahia. Aquilo ali é um equívoco do mercado. Aquilo ali é um mercado dizendo assim, olha, eu errei violentamente. Eu errei 67 mil por cento violentamente. Então, assim, acho que tem. As pessoas gostam do conforto de... É isso que é engraçado. As pessoas gostam do conforto de achar que sabem o que está se passando. Mesmo que isso implique em cortar a cabeça de um coleguinha para oferecer para o Deus Sol e não ter chuva mais. Não importa o quão absurdo e fora da casinha é. As pessoas gostam do conforto de saber, de sentir que elas sabem o que está acontecendo. Então, quando falam que o grupamento é ruim, é melhor ela sentir que o grupamento é ruim do que ela simplesmente dizer que o grupamento... Que ela não tem controle dos efeitos. Que o mercado pode regir bem, pode regir mal. As coisas são o que são. Porque essa sensação de a coisa aberta e solta, o Léo, assim, deixa a galera muito tensa. Então, é da natureza humana, assim. O grupamento, como eu mostrei e falei aqui 300 vezes, faz zero diferença. Não tem nem nada.